Lembro bem o calendário Era seu aniversário Meu doce bem Eu levando todo o prosa Pra você tão lindas rosas E os parabéns Lembro bem, minha querida Quando toda a minha vida Num segundo desabou Quando você friamente Me falou infelizmente Entre nós tudo acabou Lembro quando muito puto Pela rua feito um vulto Eu saí sendo no céu Eu emoendo a solidão Mesmo em plena multidão Me sentindo no deserto Lembro eu suando frio Com a minha cabeça mil Sem saber o que fazer E com a dor que nos separa Eu chorei e enchi a cara Pra poder me esquecer Não acredito no que está acontecendo Devo mesmo estar vivendo Um terrível pesadelo Não acredito que o meu pobre coração Vá suportar tanta paixão Tanta dor de cotoveiro Não acredito no que está acontecendo Não acredito que uma triste despedida Transformou a minha vida Vida com sabor de fé Não acredito no que está acontecendo Não acredito que você não me quer mais E que não vai voltar atrás Se desse amor eu não desisto Não acredito necessito de você Pra poder sobreviver Pois sem você eu não existo Não acredito no que está acontecendo Devo mesmo estar vivendo Um terrível pesadelo Não acredito que o meu pobre coração Vá suportar tanta paixão Tanta dor de cotoveiro Não acredito que uma triste despedida Transformou a minha vida Vida com sabor de fé Não acredito Não acredito Me belisca, me sacode Por favor, meu bem, me acorde Deste sonho tão cruel Não acredito Que você não me quer mais E que não vai voltar atrás Se desse amor eu não desisto Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Necessito de você Pra poder sobreviver Pois sem você eu não existo Não, não acredito 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 Obrigado.